Ontem à noite, a Justiça decidiu que a tesoureira da Prefeitura de Jales, acusada de desviar mais de 5 milhões de reais dos cofres públicos, ganhe o direito à liberdade provisória. Érica Cristina Carpe e a irmã dela cumpriam prisão domiciliar. As investigações que duraram seis meses apontaram um esquema de corrupção dentro da Prefeitura de Jales, que durou pelo menos sete anos. Nesse período, mais de 5 milhões foram desviados dos cofres públicos, segundo a Polícia Federal. A principal suspeita, como nós já falamos outras vezes, é a tesoureira do município. Ela, o marido, a irmã e o cunhado foram presos durante a operação. Uma nova denúncia foi marcada para o dia 10 de dezembro, para que os réus sejam ouvidos.